A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Eu um dia tava num hotel do interior, bem interior, que eu ia falar numa escola, e tava num hotelzinho muito vagabundo, porque eles não tinham dinheiro pra pagar, mas eu vou, né, eu vou embora. E fui fazer barba de manhã, e era um dia de manhã de chuva, tudo meio escuro, a luz do banheiro, era uma luz amarela, eu mal me enxergava no espelho, o espelho tinha um defeito. E uma hora, quando eu me inclinei pro espelho, minha orelha fez uma coisa assim, como esses espelhos de parque de diversão. Aí eu fui fazendo a barba e brincando, né, virava essa aqui e depois virava essa. E ao mesmo tempo eu ouvia um ruído assim, tchic, 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 tchic. Devia ser um rato ou um gambá no forro. E aquilo eu fui com aquilo na cabeça, fui tomar café e falei, que engraçado. Pronto, anotei na hora. Porque pra mim a inspiração é ficar de olho aberto pro que tá em torno, porque acontece muita coisa. Que a gente não entende o que é, mas acontece. E aí quando eu voltei, e aliás eu escrevo muito em cadernos, eu tenho sempre um caderno na mão e escrevo à mão. E mesmo lá, voltei pra esse hotel mais tarde, não tinha o que fazer e fiquei. Um homem que vai fazer barba e a orelha começa a crescer. Aí ela cresce até o ombro. Aí ela cresce até o peito. E aí ela cresce. Aí eu falei, por que não vai crescendo sem parar? Qual é o motivo? Eu não sei. Milhares de coisas acontecem sem que a gente saiba o motivo. Tá aí todo dia. E aí essa orelha vai crescendo, crescendo, crescendo até toda aquela catástrofe, vamos dizer, entre aspas. Que a orelha cresce, enche o quarto, enche a casa, vai pra rua. As pessoas começam a comprar a orelha, a cortar a orelha pra comer. Só que a orelha uma hora ameaça a cidade. E qual é a solução? Matar o homem cuja orelha crescia. Na minha cabeça, eu nunca penso o porquê, o que significa. Cada um interpreta do jeito que quiser. Mil leitores são mil versões. E quando me perguntam a minha, eu nunca digo. Porque aí a minha, a do autor, vai vencer as outras. Aí eu digo, você que sabe, você que me diz. Mas várias versões é de que quando existe uma situação que as pessoas não entendem, quando existe uma pessoa diferente, quando existe algo que começa a perturbar, qual é a solução que os homens, que os maus políticos, que as elites e as coisas, sabe? A provável morte. Que é um recurso extremo da coisa. Então, esta é uma das informações que me foi dada. Eu escrevo, eu não procuro simbolismo. Agora, não tem fórmula. Não é uma equação. Agora eu vou demonstrar. Não. Eu sou um narrador. Às vezes eu nem sei porque que eu escrevi as coisas.